Cansado de meios amores A vida me trouxe você Em meio a espinhos e flores O teu sorriso me fez entender Que quando chega a hora do coração se entregar Não adianta querer te defender Eu tô perdendo o sono toda noite na minha cama Tô sentindo a falta de você Se entrega de uma vez ou me avisa Eu me toco e vou embora Eu sumo da sua vida Vago esse amor pra fora Troco o som e a batida Ou será você o amor da minha vida? Se entrega de uma vez ou me avisa Eu me toco e vou embora Eu sumo da sua vida Vago esse amor pra fora Troco o som e a batida Ou será você o amor da minha vida? Será você o amor da minha vida? Mas quando chega a hora do coração se entregar Não adianta querer te defender Eu tô perdendo o sono toda noite na minha cama Tô sentindo a falta de você Se entrega de uma vez ou me avisa Se entrega de uma vez ou me avisa Eu me toco e vou embora Eu sumo da sua vida Vago esse amor pra fora Troco o som e a batida Será você o amor da minha vida? Ou será você o amor da minha vida? Se entrega de uma vez ou me avisa Se entrega de uma vez ou me avisa Eu me toco e vou embora Eu sumo da sua vida Vago esse amor pra fora Troco o som e a batida Ou será você o amor da minha vida? Será você o amor da minha vida? Cansado de meios amores Eu sou o amor da minha vida? Eu sua culpa Tomei amores Não adianta querer te visitar Tomei amores Tomei amores